FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos e bem-vindos a episódio 76 do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Jesus. E esta semana temos um episódio diferente, pois não olhamos para nenhum acontecimento ou personalidade em especial, mas sim para a história no seu tempo. Porque vamos falar, claro está, sobre as eras da história, não é assim, Rogério? Sim, este episódio é, na realidade, uma segunda parte do episódio antigo, o episódio número 17, sobre os calendários e a contagem do tempo. Porque o objetivo aí era falar sobre os calendários e sobre a periodização da história. Mas o episódio ficou muito grande e adiámos esta segunda parte até, olha, precisamente agora. E por isso aqui estamos para falar sobre esta periodização, isto é, sobre como dividir a história em diferentes épocas ou eras. O que mostra bem como todas estas divisões são artificiais, são inventadas. Exatamente. E essa pode ser a primeira nota que fazemos ao tema, e que vamos fazer várias vezes ao longo deste episódio. É que todas as divisões da história são artificiais, são feitas pelo historiador, e refletem sempre um certo entendimento da evolução da história. Na grande maioria dos casos, as pessoas que viveram nos séculos passados não tinham esta noção de que viviam numa Idade Média ou numa Idade Moderna. Portanto, é uma invenção recente. Sim, porque esta periodização da história é algo que se fixa sobretudo no século XIX. Não que antes não se dividisse a história, como vamos ver, mas esta ideia de fatiar a história em períodos por uma questão de organização da cronologia, por uma questão de organização do tempo, é sobretudo algo do século XIX, e muito relacionado com o desenvolvimento das universidades, e do próprio estudo da história de uma forma mais científica, mais metodológica. Isto quer dizer que a ideia de organizar a história em tempos diferentes é então já antiga. Sim, para já temos a clássica divisão da história e da pré-história. Como os nossos ouvintes saberão, consideramos a história a atividade passada humana, a partir do momento em que há registro escrito, o que terá acontecido por volta de meados do terceiro milénio antes de Cristo, na Mesopotâmia e no Egipto. Antes disso, temos a pré-história, um termo que surge apenas na década de 1830 e que se populariza a partir, mais ou menos, de 1860, entrando nos currículos nos finais do século XIX. E mesmo assim ainda se costuma dividir esta pré-história, não é? Temos o paleolítico, pelo menos. Sim, temos essa divisão, também consagrada, uma divisão cronológica, ou seja, um tempo sucede ao outro, que é o paleolítico, o mesolítico, o neolítico, onde alguns ainda falam de uma revolução do neolítico, que é um termo apenas que aparece em 1925, pelo famoso arqueólogo Ver Gordon Child, e depois disso, as idades dos metais, a idade do cobra, a idade do ferro e do bronzo. E além destas, temos ainda a chamada proto-história, um termo também do século XX, paralelo a estes períodos e corresponde, enfim, ao momento mais próximo da história, que quando ainda não há escrita, mas já se passou para uma certa economia de produção, onde há ferramentas de metal, e onde temos já formas de organização social, já próximas das sociedades que têm escrita. E logo aí vemos que estas divisões têm implicações, na própria forma como se olha para estas sociedades, apesar de estarmos sempre a falar, pelo menos nesta altura ainda, de tempos muito recuados. Sim, e que normalmente são trabalhados por arqueólogos e antropólogos. O historiador, por regra, confina-se ao período onde há registros escritos. E é disso que falaremos, com especial destaque para o espaço europeu. Vamos ter aqui, e é uma coisa que, obviamente, partimos do pressuposto, que temos neste episódio uma visão eurocêntrica, porque os períodos que normalmente utilizamos são períodos adaptados à realidade política, económica, social e cultural deste espaço europeu. E tendem atenção que mesmo neste espaço europeu não há cronologias iguais em todo o lado. E se não, porque mesmo aí as sociedades evoluem de forma diferente, como também poderemos falar mais à frente. Mas voltando então a este assunto inicial, a divisão do tempo em períodos é algo que já vem desde a Antiguidade. Sim, e repara como mesmo o uso da palavra Antiguidade, que acabaste de usar, tem um sentido do qual também falaremos. Como é bem de ver, havia uma noção difusa do tempo e da sua passagem. Ou seja, os pontos de referência eram, enfim, um ano particularmente bom ou mau, uma cheia, um problema agrícola, enfim, tudo relacionado com o cotidiano. O registro era muito impreciso, e daí a frase, não é? Naquele tempo, que é uma coisa, enfim, muito generalista, não é? Mas era a melhor forma para descrever como se falava desses outros tempos, do passado. Um dos registros orais, transmitidos de geração em geração, é que permitiram que muitas histórias chegassem aos nossos dias. Naquele tempo um pouco mítico. Claro. E repara que mesmo no período romano, da República, os registros eram feitos conforme o ano dos cónsulos, sem um ano específico, como nós conhecemos hoje a cronologia. Mas enfim, para não desviarmos demasiado, deixa-me regressar à questão da divisão do tempo. Para já podemos dizer que uma das divisões mais antigas está na Bíblia, no livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, que é datado aproximadamente do século II a.C. Temos aí uma descrição de uma visão deste profeta que divide a história em quatro grandes impérios, ou reinos, em que o quarto império viria a mudar tudo. Esta divisão em quatro remete para o próprio ciclo da Terra em quatro estações e foi aproveitada muitas vezes na Idade Média, nas histórias universais que se escreveram naquele período. Havendo até dúvidas sobre quais destes impérios da época que estariam a referir. Sim, porque na realidade estes não são identificados. e esta ideia de quatro reinos ou impérios é de influência persa e até grega. Por exemplo, Heródoto, que é considerado muitas vezes o pai da história, falava de três grandes reinos, o Assírio, o Medo e o Persa, ao qual se juntaria provavelmente o de Alexandre Magno. Já o autor grego Políbio falava do império Assírio, o Medo, o Persa e o Cartaginês. Portanto, mais uma vez, este número quatro não é aqui central. Mas na realidade o entendimento judaico-cristão era o mesmo. É que estaríamos a falar do império babilónico, o Medo-Persa, o grego e então o romano que seria o dito quarto império que iria mudar tudo. Em todo caso, o outro modelo de divisão da história, de influência judaico-cristã é aquele proposto por Santo Agostinho no século V na sua obra Cidade de Deus onde distingue seis períodos. De Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a David, de David ao cativeiro na Babilónia, do cativeiro ao nascimento de Cristo e daí em diante até ao fim dos tempos. E todas elas baseadas na Bíblia, como aliás não poderia deixar de ser. Obviamente. Mas repara que são seis eras, o que por sua vez também remete para o simbolismo do número seis, os seis dias da criação e a própria concepção que se tinha das seis idades da vida, que era precisamente a primeira infância, a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice. Ou seja, estas leituras acabam por ser influenciadas pela época em que surgem. Precisamente. E repara que é também neste século quinto e sexto que um frato chamado Dionísio, o Isigo, que já falámos no nosso episódio 17, vai criar um calendário completamente cristão onde calcula o nascimento de Cristo e propõe uma era de Cristo que passaria a ser usada séculos depois e que é, na realidade, a nossa era atual. Mesmo depois disso, a Idade Média continuava a ter várias divisões do tempo, ou melhor, propostas para esta divisão, se bem que sempre dentro de uma perspectiva religiosa. Há várias, mas esta das seis idades do mundo, de Santo Agostinho, é, sem dúvida, uma das mais populares e uma das que mais influenciada teve na Idade Média. Destaco apenas duas outras, para também não amassar demasiado os nossos ouvintes. A primeira é de Joaquim de Fiore, no século XII, um abado que desenvolveu uma ideia da história dividida em três idades. A idade do pai, que é basicamente o período do Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo. A idade do filho, que é precisamente o período da vinda de Cristo, daí em diante. E a idade do Espírito Santo, que estaria para chegar, uma idade de amor e de grande desenvolvimento. Era, em parte, uma ideia apocalíptica, de chegada de uma nova era e que acabou por ser adotada por um grupo de franciscanos, o que permitiu uma grande difusão destas ideias joaquimitas, um pouco por toda a Europa, até em Portugal, não é? Por influência da Rainha Santa Isabel, enfim, provavelmente atraremos cá num episódio. Mas, em parte, esta proposta de divisão também perdurou em grupos protestantes, o que é muito curioso, depois do século XVI. E qual é, então, a outra divisão importante que referiste? A outra é do século seguinte, do século XIII, e vem do dominicano Tiago de Voragini, que escreveu uma legenda áurea, que é uma espécie de compilação de vidas de santos, mas que também dá uma ideia de como a história evoluiu e como pode ser dividida em quatro eras. De Adão a Moisés, de Moisés ao nascimento de Cristo, da vida de Cristo até ao Pentecostes, e uma última, que é sua, uma era de peregrinação, digamos assim, a caminho do julgamento final. Portanto, uma divisão parecida com a de Joaquim de Fiore. Sim, todas elas acabam por ter uma leitura semelhante com o papel central da figura de Cristo, claro, que inaugura-se sempre um tempo novo. Então era assim que se dividia no fundo o tempo durante a Idade Média, mas o próprio termo Idade Média é ele uma invenção. Claro, porque todas estas divisões são, como já se disse, artificiais. O termo Idade Média surge a partir do século XIV, quando alguns autores italianos, como Petrarca, já falam do seu tempo como um tempo diferente face àquele dos seus antepassados. Eles tinham noção do tempo antigo, da antiguidade, do tempo dos autores clássicos que começavam a reaparecer, como Platão e Aristóteles, e que estavam a viver num tempo diferente do anterior. E, por isso, entre o tempo deles, que apelidaram de tempo moderno porque era o tempo deles, portanto, o tempo que estava a ocorrer, passaram a falar de um tempo médio, de uma Idade Média, que aparece em latim como média etas ou médios tempos ou média tempora ou médium evum. Portanto, o aparecimento deste termo é uma conveniência, uma forma mais simples de diferenciar o tempo destes autores dos tempos que tinham passado da Antiguidade. Sim, mas o termo só se torna comum nas elites letradas no século XVII e entra já na esfera pública, digamos assim, na segunda metade do século XVIII, criando-se esta divisão do tempo em três, os tempos antigos, a Idade Média e os tempos modernos. E só no século XIX é que surge a ideia de renascimento enquanto período. Não a ideia de um renascimento das artes, porque a sociedade do século XV tinha essa ideia de repescar as influências greco-romanas, mas sim a de que há um período caracterizado por esta ideia e de que é um período completamente diferente e que altera totalmente a história europeia. Na realidade, sabemos até o responsável por esta ideia, que é um historiador francês, Jules Michelet, que numa conferência proferida em 1840 e numa história de França que publicou, dava esta ideia do renascimento. E mais tarde, é a partir da história de arte que se começa também a disseminar esta ideia de renascimento como período excepcional. E hoje ainda se discute se o renascimento é o fim da Idade Média ou o princípio da Idade Moderna. Há então esta ideia de distinguir estes dois períodos supostamente diferentes, não é? Tendo em conta que um deles é mais curto e o outro bastante mais longo. A Idade Média tem sensivelmente mil anos. Mas aí a questão é também quando começa uma coisa e quando começa outra. Temos o conceito clássico de Antiguidade que pode terminar em várias datas, com o fim das perseguições dos cristãos em 313 ou a divisão do Império Romano em 395 ou, eu diria mais clássica, a conquista de Roma e a deposição do último Imperador Romano do Ocidente, Romo Augusto, em 476. criou-se até um conceito de Antiguidade Tardia que iria de meados do século 3 até final do século 5 e que seria um tempo de mudança para a Idade Média. Mas este também é um conceito já de final do século 19 e que se impõe sobretudo em meados do século 20. Ou seja, há muito pouco consenso sobre esta questão. Aliás, tal como para o que determina exatamente o fim da Idade Média. Pode ser a queda de Constantinopla em 1453, a conquista de Granada ou até a primeira viagem de Colombo ambas em 1492. Ou ainda a invenção da imprensa por Gutenberg em 1454. E como bem sabes é possível ainda subdividir a Idade Média. Há quem divida em três como a historiografia clássica francesa, a Alta Idade Média que vai até ao século X, a Idade Média Central até ao século XIV e a Baixa Idade Média até ao século XV. Ou quem só divide em Alta e Baixa Idade Média. Tudo depende da importância que dermos a certas estruturas políticas, económicas e sociais. Tal como a propriedade moderna que termina normalmente no final do século XVIII com a Revolução Francesa. Esse é um outro caso porque apesar de essa divisão ser a divisão clássica canónica, digamos, na realidade há quem impor mais para a frente, para meados do século XIX com todas as alterações políticas europeias ou quem na realidade veja isso como um só período que é o das revoluções que inclui a Revolução Americana, a Francesa, as revoluções liberais do Sul da Europa como a de Portugal e até as primeiras independências coloniais da América do Sul. Portanto, um largo período de mudanças que começa por volta de 1770 e termina por volta de 1850. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com barra Falando História. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Já vimos como se dividiu a história até ao período medieval e como surgiu esta ideia de Idade Média até de Idade Moderna, o que mostra que lá está, há períodos e divisões para todos os gostos. Disse não tenho quaisquer dúvidas e é realmente o século XIX que vai ajudar a fixar todas estas periodizações, todas estas divisões da história, a partir, sobretudo, das escolas alemãs e francesas e do desenvolvimento do ensino escolar, que necessita destas divisões para organizar as matérias que são ensinadas. Repara que, se a Revolução Francesa em 1789 marca uma mudança da época, a partir daí, então, passamos a estar na época ou na Idade Contemporânea. E sem esquecer os ramos mais recentes da história do tempo presente. Sim, desde os anos 70 do século XX, sobretudo, que surgem estas novas divisões, como essa, a história do tempo presente, mas também se fala na história do imediato, o que requer, claro, outras metodologias, porque não há o distanciamento temporal que, normalmente, se pensa ser necessário para analisar, enfim, estes assuntos mais próximos. Mas é uma área em franca expansão. E já agora, falando de história contemporânea, convém também notar que a própria historiografia inglesa, anglo-saxónica, usa uma periodização um bocadinho diferente, não é assim? Sim, depois da época medieval, eles utilizam o Early Modern e o Modern para falar do período moderno e contemporâneo, o que pode talvez ser traduzido como um período moderno inicial ou primitivo que vai precisamente até ao século XVIII, até à Revolução Industrial ou, em alguns casos, considera-se que vai até à Primeira Guerra Mundial e que só de 1918 em diante é que estamos perante o Modern. O que acaba por ser um bocadinho controverso, porque, na realidade, há mais proximidades entre a Idade Média e a Idade Moderna do que entre a Moderna e a própria Contemporânea. Sim, são tipos de divisões muito diferentes daquelas usadas em Portugal que foram fortemente influenciadas pela historiografia francesa. Mas o que acabas de referir é realmente importante, porque historiadores como, por exemplo, o muito famoso historiador francês que já faleceu, Jacques Le Goff, gastaram muita tinta a dizer precisamente isso, que, na realidade, não há assim tantas diferenças entre o período medieval e moderno. Aliás, Le Goff desenvolveu um novo conceito que é o da longa Idade Média, em que o período medieval só termina no século XVIII com o desenvolvimento industrial, com as mudanças no mundo rural e agrícola, e até com o desenvolvimento de um novo pensamento racional, de onde a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert é precisamente o maior exemplo. Isso é realmente muito interessante, porque se analisarmos bem estas práticas políticas da época, há diferenças, sim, mas na realidade o poder era exercido, de certa forma, de uma maneira muito semelhante. As práticas políticas e não só, o mundo cultural é, na sua essência, muito parecido. As grandes descobertas geográficas dos séculos XV e XVI alteram realmente, obviamente, o panorama científico, mas no fundo, a base é a mesma e demora muito a mudar. Mas olhando para a Idade Média novamente, é impossível não falarmos nesta ideia ainda muito comum de uma Idade das Trevas, sobretudo para o período da Alta Idade Média, com o suposto desaparecimento do Império Romano e tudo o que isso trouxe de negro. Infelizmente, essa ideia continua muito presente e por isso é preciso dizer explicitamente, não houve nenhuma Idade das Trevas. não houve nenhum retrocesso civilizacional, não foram mil anos de estagnação ou de atraso e infelizmente é um dos mitos mais enraizados da história. Esta ideia surge apenas a partir do século XIV, precisamente com Petrarca, que tem uma série de afirmações sobre os tempos anteriores ao tempo dele, falando ainda de uma escuridão que se abateu depois da queda da Roma. E foram estas imagens que foram aproveitadas a partir do século XV em diante. Note-se mesmo que os autores protestantes do século XVI contribuíram para esta ideia negativa da Idade Média porque eles queriam denegrir o papel da Igreja Católica regressando a uma suposta pureza original da Igreja na Antiguidade Tardia onde ainda não se sentia lá está esse grande poder do Papa. Ou seja, tinham uma agenda política e religiosa e por isso acabaram também por influenciar um período inteiro a forma como este era visto. Isso mesmo. E a Idade Média não foi de todo um período negro. O Império Romano, apesar de desaparecido manteve uma influência inacreditável na regulação do dia-a-dia nas leis nos rituais no século IX temos o chamado Renascimento Carolíngio um período incrível do apósio cultural que ainda falaremos disso aqui certamente no podcast depois disso temos ainda a criação das universidades ou as infinitas cópias dos autores da Antiguidade Clássica realizadas em mosteiros ou preservados no mundo árabe e que acabam por regressar à Europa passado vários séculos. Sim, basta pensar que quem usa óculos apenas o faz porque foram inventados durante a Idade Média ou mesmo se pode dizer dos relógios mecânicos que também foram inventados durante aquele período e que lá está revolucionaram a forma como o tempo era contado e são apenas dois exemplos de várias outras invenções marcantes deste período medieval. Porque foi como outros um período onde não faltou a inovação. E ao mesmo tempo a Idade Média tinha também evidentemente conflitos, mortes, violência mas não era um período só de guerras fomes e pestes. Exatamente. Aliás, todas as épocas são pontuadas por estes conflitos. Há até imagens que são popularmente associadas à Idade Média que pouco têm a ver com isso como por exemplo a Inquisição que tem um antecedente medieval mas que realmente se fixa a partir de finais do século XV em Castela e em Portugal em 1536 e com isso aquela visão de se queimarem bruxas que é uma atividade digamos assim completamente moderna e do norte da Europa sobretudo. Isto é pouco relacionado com a Península Ibérica mas quando se fala da Idade Média uma das imagens mais frequentes é Inquisição queimar-se bruxas e coisas assim. Lá está. Mais uma vez é esta ideia de se contrapor épocas diferentes e querer ver roturas e alterações instantâneas. Já que o dissemos várias vezes ninguém se deita medieval para acordar moderno. Claro e repara que estas ideias acabam por marcar a forma como olhamos para o passado a partir de grandes épocas. Por exemplo Voltaire o famoso filósofo francês no século XVIII destacava quatro eras da história do mundo mas no sentido de épocas específicas momentos e não dividindo simplesmente o tempo e para ele estas eras eram o período grego o período romano o período depois da queda de Constantinopla especialmente em Itália ou seja o Renascimento italiano e o tempo de Luís XIV que era obviamente o tempo do próprio Voltaire. O tempo do Ibluminismo. Sim um termo que é criado neste período em França enfim chamado as luzes para tentar definir uma nova forma de olhar para o mundo mas se voltamos então para o século XVIII ainda outro conceito que os historiadores usam para esse período que é o de antigo regime e este é um termo que surge em França durante a Revolução Francesa no período revolucionário para falar do regime anterior enfim quando eles estavam a fazer aquelas mudanças todas falavam sempre que estavam a fazer aquilo para se diferenciar do antigo regime ou seja daquilo que estava antes e no século XIX passa a significar os regimes absolutistas ou a caminho do absolutismo daí que possamos falar em antigo regime para o século XVII ou há também quem use talvez abusivamente já para o século XVI e mais uma vez conceitos de historiadores para fatiar a história de uma maneira diferente e acho que os ouvintes já perceberam que há realmente muitas formas de fatiar a história podemos por exemplo ainda falar da ideia de século isto é desta ideia de juntarmos 100 anos do ponto de vista cronológico que é algo que é apenas feito a partir do século XVI e que passa a ser utilizado neste sentido histórico de 100 anos a partir do final do século XVIII porque até aí a palavra século não queria dizer 100 anos como temos presente agora na realidade no período romano a palavra século era um período de tempo muito variável muitas vezes ligada à ideia de geração e mesmo assim há também historiadores que dizem que os séculos não terminam no ano zero por exemplo o historiador francês Fernand Brodel falava no longo século XVI que apenas terminava por volta de 1620 ou ainda o século XIX que pode terminar com a primeira guerra mundial em 1914 por exemplo para o historiador inglês Eric Hobsbawm o século XX começava precisamente com a primeira guerra mundial e terminava em 1991 com a queda do império soviético portanto há sempre uma plasticidade nestas interpretações e podemos ainda falar de eras lembrei-me precisamente porque falaste em Hobsbawm que publicou uma série de livros que adotavam essa palavra de era como título sim a era é outra classificação possível que mais uma vez varia conforme a nossa perspectiva Hobsbawm falava do longo século XIX que começava em 1789 com a era das revoluções que ia até 1848 seguido daquilo que ele chamava era do capital que ia de 48 a 1875 depois a era do império de 75 a 1914 e por fim falava na era dos extremos ou no pequeno século XX que era precisamente o século XX mas que só começava em 1914 e terminava em 91 era permite reorganizar a cronologia de outra forma e é independente das grandes épocas ou dos séculos por exemplo fala-se muitas vezes de uma era ou de uma idade dourada quer para a Espanha que neste caso é o siglo d'ouro ou até para o caso português que é o período dos descobrimentos e da expansão dos séculos XV e XVI ou até temos uma idade dourada holandesa que vai de 1588 até 1672 ou uma era dourada uma idade dourada muçulmana que são os primeiros séculos precisamente do Islão e todas estas idades míticas têm séculos de existência isto é a ideia de um período grande após eu seguido de um grande declínio porque esta ideia enfim tem raiz não só na antiguidade visto que já encontramos esta ideia na Grécia Antiga mas também no próprio contexto judaico-cristão onde o paraíso é visto como essa idade dourada seguida claro do pecado e da queda portanto do declínio e são realmente formas muito diferentes de se dividir o tempo e como disseste é tudo uma forma de facilitar a forma como olhamos para o passado e ainda há mais formas por exemplo temos os ciclos que é um termo tomado à economia ou ainda as gerações que é um conceito que é adotado sobretudo a partir da década de 1980 e a forma de olhar para a passagem do tempo também pode ser de acordo com outras categorias que são as do tempo o tempo curto médio e longo o tempo curto é o do indivíduo do acontecimento imediato o tempo médio é o tempo das sociedades e o tempo longo é o tempo geográfico que só muda muito lentamente mas em todo o caso isto é realmente uma perspectiva eurocêntrica da nossa Europa porque se olharmos para outras partes do mundo a divisão da história pode ser feita de outras formas claro e é preciso ter noção que isto muda conforme a geografia como acabas de dizer por exemplo há quem proponha que para o continente africano que o equivalente ao período da antiguidade vá do século 7 ao século 15 e do século 15 ao século 19 temos uma espécie de idade média sendo que passamos então para o período do colonialismo que já agora é outro termo um conceito que pode ser entendido como um período histórico o período do colonialismo mas falarmos de outros países por exemplo durante muito tempo a China considerou que a sua idade média durou até o século 19 até às guerras do ópio e que a revolução comunista iniciou o período contemporâneo ou ainda por exemplo a Rússia Soviética considerava que o período moderno terminava com a revolução de outubro em 1917 e olhando para Portugal o caso também é diferente a história do nosso país começou no século 12 na baixa idade média onde o feudalismo já não era exatamente algo que existisse e daí estes longos debates que houve durante muitos anos sobre se existiu feudalismo ou não em Portugal Exatamente e o próprio termo feudalismo pode ser utilizado como uma forma de descrever um período o período feudal mas é preciso não esquecer que estas grandes categorias foram sobretudo desenvolvidas em França na Alemanha em Inglaterra e que grande parte dos países acabou por adotar este discurso como é o nosso caso em Portugal claro que Portugal nasce na idade média isso não levanta qualquer dúvida agora a questão é quando termina a idade média em Portugal há quem aponta a conquista de Ceuta em 1415 porque é o início do processo de expansão outros apontam o reinado de Dom João II pelo seu pendor mais centralizador outros ainda pelo reinado de Dom Manuel que termina em 1521 já a época moderna termina claramente com a revolução liberal em 1820 porque não faz sentido dizer que em 1789 se começa a época contemporânea como em França aliás é a abolição dos senhorios já na década de 1830 que realmente marca este período há outras formas de olhar para a história de Portugal que é a partir das dinastias a dinastia de Borgonha até 1383 a de Aviz até 1580 a Filipina até 1640 a dos Bragança até 1910 e daí em diante temos obviamente os regimes a primeira república o Estado Novo e a democracia o que em bom rigor também dão a uma forma particularmente interessante de se ver olhar para o passado porque lá está está muito ligado ao processo político nisso tens toda a razão mas é preciso assinalar que a maioria destes períodos isto é das propostas de se dividir a história tem sempre por base processos políticos deixando de parte as dimensões sociais económicas culturais entre outras para vermos a disparidade de formas de ordenar a história basta olhar para as histórias de Portugal publicadas nos últimos 30 anos aquelas por exemplo em vários volumes para vermos que cada uma tem critérios diferentes que são claro critérios editoriais ou seja das editoras mas que revelam também a forma de se cortar a história de se fatiar esta história de Portugal e quem diz a história de Portugal diz também a história do império português do colonialismo sim porque aí também há outros critérios há quem olhe também para as dinastias há quem fale do império oriental asiático até 1580 o império atlântico até 1822 e depois o império africano ou seja o primeiro o segundo e o terceiro império e também se olharmos para as histórias do império português publicadas se percebe que há muitos critérios podem ser adotados muitos critérios muitas perspectivas muitas propostas diferentes o que na realidade só serviu para baralhar-se ainda mais os nossos ouvintes com tantos nomes tantas eras e períodos da história bom provavelmente sim e peço desculpa àqueles que conseguiram chegar ao fim deste episódio o que eu quero realmente destacar e já o disse é que periodizar ou seja criar estas balizas cronológicas estes períodos é uma forma artificial de dar sentido ao passado é uma forma de organizá-lo não é? de organizá-lo em compartimentos em espaços temporais e é sobretudo uma necessidade do historiador e da própria sociedade para tentar perceber o seu próprio passado tentando lá está encontrar linhas de força contactos e divergências entre períodos diferentes sem esquecer que ao usar estas divisões estes períodos as palavras que usamos idade média moderna contemporânea condensam em si uma série de representações sobre aquele período se falarmos de idade média o nosso imaginário vai imediatamente pensar numa coisa se for o colonialismo vamos pensar noutra o que é necessário é realmente ter noção destas construções destas invenções e perceber que nenhum destes períodos deve ser visto de forma rígida ou fechada até porque os períodos de transição podem ser muito longos porque evidentemente ninguém há 500 anos atrás tinha consciência de que estava num período chamado renascimento exatamente e como última nota é preciso não esquecer a escala de ação do ser humano no processo histórico precisamente como dizias ninguém tinha noção de viver no renascimento ou numa idade média ou moderna e estas questões têm sido até desenvolvidas de uma perspectiva de longuíssima duração num campo recente chamado Big History ou seja grande história que vê a história desde o Big Bang até aos nossos dias nas interações do ser humano com o universo e aí sim a periodização a divisão da história é completamente diferente porque o tempo é completamente diferente e lá está como se tem percebido ao longo deste episódio há muitas formas de fatiar a nossa história pré-história e tudo mais que são sempre muito parciais consoante os critérios que se bem entendem e que não são necessariamente os mais simples ou sequer os mais perceptíveis sobretudo para nós quando olhamos para periodizações mais antigas do período medieval por exemplo claro e sugestões de leitura para quem quiser saber um bocadinho mais sobre estas formas de dividir a história olha trago um livro e enfim um site o primeiro livro é do historiador que já aqui falei Jacques Logoff e é um livro infelizmente apenas em francês não foi traduzido para português mas é um livro muito pequeno e que se lê muito bem que se chama Fautilhe Vremont de Coupilhe Histoire en Tranche é verdadeiramente necessário fatiar a história e onde ele aborda esta questão como é que se inventava em estes períodos onde propõe esta sua ideia de longa idade média e onde põe em causa estas divisões realmente estas invenções do historiador e a segunda sugestão é um site infelizmente só em inglês portanto peço desculpas aos nossos ouvintes esta vez não tenho sugestões em português mas é um projeto relacionado com esta última ideia que eu falei que é Big History e é o Big History Project que é um projeto muito interessante que oferece uma série de vídeos no YouTube e até de material escolar para ajudar as pessoas a perceber melhor o que é esta história na longuíssima duração ou seja desde o Big Bang até hoje o curso é um curso praticamente podemos chamar assim é um curso que está online disponível gratuitamente portanto é só seguir o link que deixamos Big History Project e enfim é realmente muito interessante porque dá-nos uma outra perspetiva sobre o ser humano sobre a evolução enfim lá está da Terra e do ser humano neste processo no Universo E por hoje é tudo neste episódio 76 do podcast Falando História já sabem podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail falandohistoriapodcast arroba gmail.com e também apoiar-nos através da plataforma Patreon o link como de costume fica na descrição do episódio a edição de áudio foi de Marco António até à próxima até à próxima Falando de História Já vimos como se dividiu a história até à Idade Média Peraí, peraí, peraí era lá Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim